Os fundamentos do futsal, você aprendeu lá no Corinthians, então? Comecei no Guapira aqui, já jogava futsal na escola, com meu pai, nos lugares que eu ia, mas a minha trajetória de crescimento foi do Guapira pro Corinthians. A habilidade nasceu contigo, cara? A habilidade é dom, eu falo pra todo mundo, a habilidade é um dom que você tem que treinar todos os dias, que eu até falo, senão todo mundo seria habilidoso, era só treinar. Então a habilidade é um dom, porque o corpo reage em situações que é natural. Então você dominou a bola, subiu o bicicleta, o cara abriu a perna, a caneta. Então você vê que são poucos jogadores que tem esse raciocínio. Tem aquele semi-habilidoso que eu falo, que o cara treina uma pedalada, ele vai tirar, vai chutar, e tem o corpo reagir, que eu falo do Ronaldinho, que eu falo do Messi, é o que eu tentei fazer nas quadras de trazer o lado, de brincar com os amigos pro lado profissional. Então acho que foi a grande diferença da minha carreira, de chegar onde eu cheguei, mesmo no esporte não tão divulgado, foi de trazer a brincadeira de criança pro lado profissional. Então eu sempre tive que entrar na tática do treinador, eu sempre tive que treinar fisicamente, mas dentro de todo o contexto do jogo, a habilidade fazia a diferença. Então a habilidade é um dom. E você, quando é que foi que você estreou do profissional em futsal? Com 17 anos. Pelo Corinthians também? Pelo Corinthians. Eu era do juvenil, na época não era sub-20, era juvenil que se dizia. E são três anos da categoria. Quando eu entrei no final do primeiro ano pro segundo ano, eu já fiz alguns amistosos. Quando começou o segundo ano de juvenil, eu já comecei alguns jogos, comecei a entrar. Quando chegou no final do ano, no outro ano no juvenil, eu só ia pros jogos importantes. Eu já fazia parte da equipe principal. Então as coisas aconteceram muito rápido pra mim no futsal. E como é que é, assim, porque aqui no Brasil a gente é futebol, né? De campo. É o que todo mundo vê, o que é divulgado. Vê sobre outros esportes, até difícil de achar informação, porque tudo muito focado no futebol de campo. Como é que é a estrutura do futsal aqui no Brasil, assim, de campeonato? Como é que faz pro cara querer ser jogador e avançar na carreira aqui dentro? Como é que é isso? É, o Brasil é um país que é o futebol e todos os outros, né? É diferente da China, Estados Unidos, que você tem 10, 15 esportes que brigam pelo mesmo espaço de mídia, de público. O futsal, acho que a série do Fred mostrou muito o que é os bastidores, que a estrutura é a mesma. A estrutura, claro que os valores não são os mesmos, mas a estrutura é a mesma. É treinador, auxiliar, massagista, roupeiro, fisioterapeuta, supervisor, moradia. Então, você tem tudo dentro do que o futsal tem daquele valor. Então, tem um time que investe mais, tem um time que investe menos. Então, o futsal, ele se acostumou com valores baixos. Ninguém nunca... Eu tracei meu caminho. Bom, eu sei que eu vendo isso. Então, o Falcão teve uma visão diferente. Tanto que quando eu estava em 2006, 2007, foi quando eu tive muitas propostas pra fora. Mas eu estava em Jaraguá do Sul, na Malve, que era uma das maiores malharias do Brasil. E o dono não deixava eu ir embora. Ah, quanto é que você tem de proposta? Isso, eu cubro. Isso, eu cubro porque eu dava retorno pra empresa dele. Então, eu soube... E você não tinha vontade de ir embora? Não tinha vontade de ir embora. Porque quando eu ganhei o Melhor do Mundo em 2004, eu passei a ter muitos patrocinadores no Brasil. Então, eu era o agrotopropaganda das duas maiores estatais do Brasil. Eu tinha uma marca esportiva que era muito forte. Então, pro mundo do futsal, eu ganhava igual jogador de futebol. Entendi. E quando eu fui pro campo no São Paulo, eu voltei pro futsal ainda mais valorizado. E de lá pra cá sempre, aí voltou os patrocinadores. Então, quando eu tive essa perspectiva, eu vi quanto que eu entregava e quanto que eu valia. Tanto é que eu nunca fui pro Brasil, que toda a equipe que eu tava me valorizava. E eu sempre tive muitos patrocinadores aqui. Mas a estrutura, cara, assim... Futsal, vôlei, basquete, funciona muito em interiores. Interiores que não tem time de futebol. Porque a cidade respira aqui, no time da minha cidade de futsal. O Jaraguá do Sul, que eu joguei oito anos, ficou muito conhecido pelo time de futsal. Carlos Barbosa, que é onde a fábrica da Tramontina, é muito conhecido pelo futsal. Então, essas cidades, os meninos não querem ser jogadores de futebol. Eles querem ser jogadores de futsal. Aquela cidade que tem o vôlei, o pessoal quer ser que aqueles pessoal que enchem o ginásio joga. Então, os times de futsal em capitais, ou você faz um time de seleção brasileira, igual o Corinthians, que sempre tem um grande time, pra lotar o ginásio. Ou se você... Ah, o São Paulo tem um time de futsal. Mas é mais ou menos, a torcida não vai. Ah, não, o São Paulo tem um time de futsal, que tá em primeiro, que tem quatro jogadores da seleção. Todo jogo é bonito, que foi o que aconteceu comigo no Santos. Então, teve domingo que dava o mesmo público no ginásio que dava na Vila Belmira. Porque a gente tinha um timaço. Então, o cara ia lá, o cara se divertia, o cara via um baita time, a gente passava na televisão toda hora. Então, os interiores do Brasil, principalmente Sudeste pra cá, porque aí Nordeste fica muito caro, passagem, hospedagem, aí não segura a onda. Mas os times de futsal tem toda a sua estrutura dentro dos seus valores, e todos os times estruturados são bem estruturados. Então, todo mundo, em tudo que um atleta precisa. E os campeonatos é como? Tem o Campeonato Brasileiro? Tem o equivalente à Copa do Brasil? Tem. Tem os estaduais. Os campeões estaduais jogam a Taça Brasil, que é como se fosse a Copa do Brasil. Mas os campeões estaduais, a Taça Brasil tem a fase eliminatória e tem a fase final, que é em uma sede, em alguma cidade do Brasil, que é um torneio de dez dias. Tem a Liga Futsal, que começa em março e vai até novembro, que é a principal competição. Aí tem o Sul-Americano, tem o Mundial de Clubes, que meus últimos dois títulos foi até no Catar. Não, foi na Tailândia. Foi o no Catar e o na Tailândia, que tem os mundiais de clube. O Campeonato Europeu de Futsal é fortíssimo, é bonito de ver o Barcelona, o Porto, o Sporting, o Benfica. A gente nem fica sabendo dessa parada, né? É, não fica, não fica. É o que eu falo que é um grande problema do futsal no Brasil, porque o jogador... Por exemplo, o Ferrão, que é um jogador da Seleção Brasileira, que joga no Barcelona e ganhou duas, três vezes o melhor do mundo. Ninguém sabe. Então não tem uma preparação da mídia que, ó, vai vir o cara de férias ou bem amigos, ou não sei quem. O Flo, pô, entrevista o cara, o cara é do Barcelona, o cara ganhou o melhor do mundo. Dá essa mídia pro cara, que é o que eu tive, né? Eu acho que a grande diferença é porque eu sempre estava no Brasil. Então, pô, o Falcão fez um golaço na Seleção, no dia seguinte eu tava em todos os programas. Então hoje, quando o jogador fica um pouco conhecido que ele vai pra Europa, ele só vai pra Seleção nas datas FIFA. Então de oito convocações no ano, o cara pode ir em uma. Então ele não fixa o nome dele com o público. Às vezes você fala assim, pô, esse cara é bom. Aí você fala o nome dele. Daqui três, pô, como é que chama aquele cara mesmo? Então você não tem essa fixação que eu tive durante 20 anos de sempre estar no Brasil. Mas isso daí foi uma malandragem, uma sacada tua? Porra, vou ficar aqui, vou fazer meu nome. Só porque você falou que tu enxergou uma parada, uma maneira de trabalhar no futsal que você falou. Tá todo mundo acostumado com um pouco, não sei o que, mas eu tinha uma visão diferente. Então essa sacada de, pô, tá aqui pra Tanamid, essa parada de, pô, vou construir meu nome aqui e tudo mais, foi pensado? Foi natural, as coisas aconteceram, porque tinha o Manoel Tobias com o melhor do mundo, eu peguei aquela transição, eu peguei cinco anos de seleção com ele, joguei no Atlético Mineiro com ele. E eu queria ser igual cara, cara, eu queria ser o melhor do mundo. E o meu estilo de jogo, acho que chamava atenção. Por exemplo, a TV aberta passava dois jogos por ano. Pô, esse moleque aí, vou passar três. Matéria do jogo, com ele. Jornal Nacional, com ele. Esporte Espetacular, com ele. Dia seguinte, com ele. É, ser fodão ajudou, né? Não. Eu acho que o estilo de jogo, porque a molecada que tá em casa, ele quer imitar o diferente, a lambreta, a bicicleta, então assim, quanto mais eu fazia... Eu sempre quis saber fazer uma lambreta, cara. É difícil. Ainda mais na velocidade, com a bola correndo. Então quando eu comecei a dar resultado e fazer gols importantes, porque não é só o malabarismo, você tem que transformar isso em números. Sim. Então eu comecei a decidir títulos, fazer muitos gols em finais, sem perder a essência do meu jogo. Então na junção disso, a TV aberta começou a passar três jogos por ano, quatro, cinco, a TV fechada começou a triplicar a transmissão e toda matéria eu tava. Então eu comecei a ir em programa que não era esportivo, aí fui no Jô Soares, eu fui no Justus, eu fui... Então a imagem começou a fortificar pelo que eu fazia nas quadras. Então aquilo me incentivava a cada ano ser melhor. Então eu sabia que só o jogo plástico ia ficar, ah, mas ele é, pô, ele faz isso, mas e aí? Tá ganhando 5x0? Então eu sempre pus na minha cabeça de fazer sempre. Ganhando, empatando, perdendo, era o meu estilo de jogo. Por isso que ninguém colocava o dedo na minha cara, nada, porque era o meu estilo de jogo e eu provei isso ao longo dos anos. E aí tinha resultado também. E tinha resultado também. E aí tinha resultado também.